foi negócio, trocar isso, só que ele não estava interessado nas coisas espirituais, Jacó, embora toda atrapalhada, era um cara sincero, é isso, é isso que precisamos diante de Deus, é isso que Deus mais quer ver em nós, é isso que Deus quer gerar em nós, sinceridade em nós, o Davi no capítulo 51 do Salmo, verso 16 e 17, depois de Davi havido pecado, aquele pecado horrível, assassinato, adultério, ele escreve dois salmos, o 32 e o 51, o 32 ele vai contar a respeito da misericórdia de Deus e da sua situação enquanto ele estava no pecado, outra coisa interessante para a gente pensar aqui, calma que a gente vai no 51 daqui a pouco e a gente lê junto, o 32 ele começa o Salmo dizendo assim, bem-aventurado, é o varão a quem o Senhor não imputa o pecado, cuja transgressão é perdoada, muito interessante essa colocação, diz que é feliz a pessoa que Deus não retribui, que Deus não imputa o pecado, que a transgressão é perdoada por Deus, e ele conta depois no verso 2 e diante, ou verso 3 e diante, o período que ele ficou, diz os estudiosos, que quando ele adultera lá com o Batseba, e manda matar o esposo dela, até ele ser descoberto por Natan, isso durou mais ou menos um ano, um ano com o pecadão ali na moita, escondido, se não é o profeta, veja bem que coisa interessante, o que o pecado ele faz com a gente, ele não cega, ele tem um poder anestésico, entorpecente, narcótico, anestesia a gente, deixa a gente assim, o pecado tem esse poder, de tirar a gente da realidade, o pecado tem esse poder, é um negócio assustador, e aí Davi cometeu o pecado, aquela coisa toda, esconde daqui, esconde dali, era rei afinal, tudo mais, que além de se, tinha que morrer, apedrejado, fora tudo que conquistou a fama e tal, e fica ali, de boa, um ano mais ou menos, aí lá também, sabe o profeta, não precisa tanto desse profeta sabe, de uma mente, o profeta chega, não vai dizendo assim que diz o senhor, não mete a dedo na cara, aquela coisa toda, senhor rei, vou lhe contar uma história, e aqui inclusive no teu reino, está acontecendo isso, tinha um rapaz, que ele tinha muitas, muitas, muitas ovelhas, muitas ovelhas, e tinha um outro rapaz, seu vizinho, que tinha uma única ovelha, essa ovelha que cresceu com ele, comia no prato com ele, a única ovelha, de estimação, é uma coisinha sabe, é um xodózinho, né, e aí veio um viajante de longe, e esse rapaz tinha muitas ovelhas, era rico, ele foi então dar o alimento para esse viajante, só que não pegou nenhuma das suas ovelhas, foi lá na casa do outro, pegou a única ovelha que ele tinha, a única, tinha crescido com ele, ele tinha tanto afeto, aquela coisa toda, a Bíblia diz que ele se indignou, se encheu de ira, e disse, esse homem tem que morrer, és tu da Bíblia, eita, Davi não contava com essa, aí ele disse, pequei contra o Senhor, essa é a frase, aí o profeta diz assim, não morrerás, não morrerás, transpassado será o teu pecado, olha que coisa linda, o que está acontecendo em toda essa história, olha essa trama aqui, está acontecendo que, diferente de Saúl, que justificava, tentava justificar os seus erros, os seus pecados, Davi não, Davi ele reconhece, agora o interessante, no Salmo 32, é que nesse período que Davi, aparentemente estava tranquilo, não estava, a Bíblia diz que ele ia dormir todo dia, ele não conseguia dormir, olha o tormento, a alma parecia um deserto, seco, não tinha apetite, pensa numa vida sofrida, pensa numa vida vazia, pensa numa vida que não vale a pena, e aparentemente era o rei Israel, era o homem de Deus, não é? Mas ele no interior, ele era sincero diante de Deus, aquilo era um martírio para Davi, esconder o pecado para Davi não era coisa fácil, não era coisa tranquila, ele não era cara de pala, ele não se ungia com óleo de peroga, não é? ele era um pecador de Deus, pecador de Deus é aquele que peca com sofrimento, é aquele que erra, mas dá uma tristeza tão grande na sua alma, se aquilo não for resolvido, ele vai morrer, vai desatar a alma, é uma angústia muito grande, ele não pode carregar aquilo para o resto da vida, ou ele pede a Deus, dê força para que ele trate aquilo, confesse o seu pecado, ou para que alguém, como Natan, chegue e resolva aquilo, olha, angústia, sincero, e aí ele escreve o Salmo 51, depois vocês leem o 32, vocês vão ver tudo isso aí que eu estou falando, em outras palavras, mas a ideia é essa, ele escreve o Salmo 51, e ele diz assim, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação, o cara era rei, não precisava mais do que humanamente falando, só que ele não tinha o principal, o que ele mais desejava, a alegria da salvação, que ele tinha perdido, não retire de mim o teu Espírito Santo, mantém-me em um caminho reto, verso 10, 11 mais ou menos, aí o 16, 17 diz assim, Senhor, tu não te agradas em sacrifício em um local, senão eu os daria, o Senhor sabe que eu os daria, Davi era disposto para fazer sacrifício, não tinha medida, fazia mesmo, pensa num homem, que não media esforços, sua própria vida quantas vezes se arriscou, por causa do Deus de Israel, vocês acham que Davi fazia, porque ele queria alguma coisa de troca? não, ele se indignava por causa do nome de Deus, não ser profanado, quem é esse em circunciso, o filisteu, Davizinho, novinho, né, diante daquele gigante, coitado, mas ele era um gigante no seu zelo, por causa do nome de Deus, não queria fama, não queria reino, não queria nada, ele era um homem que amava Deus, olha que coisa interessante, na sua sinceridade, ele disse, se essas coisas te agradassem, eu os daria, ele já tinha feito outro sacrifício, onde boas, um monte de coisas tinham sido oferecidas, Davi não tinha, não tinha preguiça, não tinha medido, para fazer alguma coisa que honrasse a Deus, e ele disse, eu daria, mas tu não te agrada dessas coisas, sacrifício para Deus, é um coração contrito e quebrantado, um espírito quebrantado, dessas coisas, Senhor, tu não despreza, sinceridade, olha que coisa interessante, honestidade, coração quebrantado, contrito, é isso, que Deus quer gerar em nós, ainda que a gente faça um monte, e nós vamos fazer, fizemos, fizemos, fazemos, e faremos, fato, com mais ou menos medida, mais escandaloso ou menos, os outros vão ver ou não, mas vamos e fazemos, diante de Deus, toda hora, todo dia, porque Ele é santo, de vez em quando, isso se desmuda, isso, a gente deixa escapar, isso as pessoas sabem, mas, diante de Deus, a gente, é isso aí, esse pecador, só que Deus quer ver isso, o que é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, que eu considero, não é uma pessoa que nunca erra, isso não existe, e nenhuma pessoa que nunca cometeu escândalo, também isso para mim, não é critério de um homem de Deus, crivo, não, porque como a gente já viu aqui, e como a Bíblia mostra em muitos casos, homens de Deus também erram, erram feio, cometem pecados e pecados horríveis, não é? Só que não é isso que vai distinguir, se um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, isso não vai distinguir, ou seja, se erra, você acerta, não, e eu acho, inclusive, que nos erros, é que mais ainda a gente enxerga o nome de Deus, do que nos acertos, porque irmão, quando se erra, para você admitir o erro, para você se levantar daquela queda, nossa, é muito mais difícil, aí tem que amar Deus, aí tem que vencer, a multidão, que a pedreja, que nós sabemos, né, inclusive, somos nossos, são os nossos irmãos, que fazem isso, quando nós não, que já fizemos isso, e até faremos isso, então, no erro, é que eu acredito, que ali se mostra, muito mais uma pessoa, que ama a Deus de fato, do que as pessoas, que tiveram a vida aí, certíssima, eu acredito nisso, então, você tem que amar Deus mesmo, porque é muito mais fácil, menos trabalhoso, menos sofrido, você seguir a vida de pecado, depois da queda, né, eu estou falando, nesse âmbito, que a gente vive, não estou falando que é correto, porque para você, a Bíblia diz que o justo cai sete vezes, então ele cai, não cai? sete vezes, o que é sete vezes? Muitas, só que o justo se levantará, então cai, mas se levanta, quem é o homem e a mulher de Deus? É aquele que nunca cai? Não, é aquele que sempre se levanta, com a graça de Deus, sempre aquele que mais uma vez, chega junto a Deus e fala, Senhor, socorre, me perdoa, não quero mais essa vida, não é isso que eu quero na minha vida, eu quero te servir, eu te amo, eu te amo Senhor, tu sabes que eu te amo, então vai, apacenta os cordeirinhos, tu me amas mesmo? Amo Senhor, tu sabes, vai, apacenta aí as ovelhas, tu me amas, Pedrão, amo Senhor, tu sabes que eu te amo, e aí Jesus, tanto que fica perguntando para a gente, se a gente ama ou ama mesmo, a gente chega com os amas, não amo não, tu sabes todas as coisas, tu sabes, não te amo não, não tem nada não, eu sei que você não me ama mesmo, quer dizer, a tua correspondência, desses atos, supostamente de amor, não é o que vai definir a nossa relação, porque a graça de Deus basta, o amor de Deus basta, é unilateral, e o que ele quer ver na gente, não é a reciprocidade, não é a correspondência que Jesus fez na cruz, a gente vai devolver em alguma medida, jamais irmãos, não tem como, é impossível, ele nos amou de tal maneira, que eu não tenho nada que fazer, para retribuir absolutamente, nenhuma partícula disso, é muito amor, é muita graça, é muita bondade, é muita longanimidade, é muito Deus, como que eu vou devolver o que? nada, o que eu posso fazer, a respeito da minha salvação, o salmo diz, acho que é salmo 116, me falha em memória, diz o seguinte, ah, eu quero achar esse salmo aqui, porque eu já falei umas duas vezes, eu não me lembro do versículo, vou achar junto com vocês, eu vou narrando aqui, o que diz o texto, a gente vai pegando a referência aqui, diz o seguinte, o que darei, salmo 116 mesmo, verso 12 e 13, não errei não, só o versículo que eu não lembrava, verso 12 e 13, salmo 116, verso 12 e 13, o que podemos fazer a respeito da nossa salvação, o que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, o que eu vou dar para Deus, o que eu vou devolver, eu vou pagar com o que? com oferta, com jejum, com subir de joelho em algum lugar, o que eu, não é que eu estou dizendo para não fazer essas coisas, mas essas coisas não vão ser moedas de troca com nada, não tem como comprar a bênção de Deus, tudo que Ele tem feito com nós, não tem, ainda que eu dê a minha vida, ainda que eu dedique a minha vida, ainda que eu venda todos os meus bens, ainda que eu dedique todos os dias da minha vida, para fazer alguma coisa, que diga respeito ao nome de Deus, que ajude pessoas, ainda que eu dê a minha vida como um martírio, ainda que eu tenha toda a ciência, conhecimento, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha fé em transportar os montes, se o amor não estiver envolvido, nada disso é válido, porque Deus não contabiliza, nem débitos, nem créditos, está certo? Nem acerto, nem erros, não é assim que Deus lida conosco, porque se fosse assim, todos nós, sem exceção, não estaríamos aqui, já estaríamos, vocês sabem, o que daria ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Ele pergunta e ele responde, tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, são duas coisas que nós podemos fazer, tomar o cálice da salvação é, aceitar essa salvação, eu só aceito essa salvação, e olha que a fé nem vem de mim, eu aceito essa salvação, invoco o nome do Senhor, é isso que eu posso fazer, eu tenho uma coisa que eu posso contribuir efetivamente, com a minha salvação também, eu entro com o que? Com os meus pecados, é o que a gente pode fazer isso, então Jacó, é esse cara, é esse exemplo, que diz respeito a nós, mais do que outros, ou poucos na Bíblia, Davi também a gente já viu, e muitos outros, são pecadores assim, bem escandalosos, escancarados mesmo, é a graça de Deus na vida deste homem, a ponto de transformá-lo, num Israel de Deus, num príncipe de Deus, em ser uma referência dos patriarcas, em toda a Bíblia, ser chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, olha só irmão, olha quem Deus pega, para falar assim, eu sou o Deus desses homens, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ora parece Jacó, ora é Israel, que ora a Bíblia diz, quer mostrar, eu sou o Deus também de Jacó, bem enrolado, né, calma, eu também, vou trabalhar na vida dele, não aprovo nada, eu estou preservando esse pecador, porque eu tenho um projeto na vida dele, ele vai glorificar o meu nome, esse pecador, inclusive, é a maior evidência da minha graça, né, eita que Deus gosta, de pegar essas pessoas, toda torta, as piores do mundo, a escória do mundo, o lixo do mundo, o esterco do mundo, gente ruim, sabe, derramar a sua graça, sim, e ver o seu espírito, transformar, um homem de Deus, piedoso, uma mulher de Deus, eita, como Deus é glorificado nisso, como o Evangelho se mostra poderoso nisso, como isso cala a boca, do diabo, dos religiosos, né, eu acho interessante isso, acho lindo isso, irmãos, até os nossos pecados, de alguma maneira, glorificam a Deus, por esse fato, porque Deus pega essa pessoa, essas pessoas, que até, a humanidade sem Deus já fala, não tem nem jeito, isso aqui, não presta mais para nada, ninguém quer, às vezes até a mãe abandona, é uma coisa rara, mas até a mãe abandona, desiste, não, não tem mais jeito, já fiz tudo por esse menino, fiz tudo, a mãe abandonar, que negócio está ruim, tá não? Mãe abandonou, e aí Isaías vai falar lá, Deus vai falar através do profeta Isaías, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? A resposta é, pode, então, todavia, eu não, não me esquecerei de ti, olha irmão, eu tentei encontrar se estivesse com dois, até agora, Deus agora, não vieram hoje, faltaram, o homem que Deus mudou, nele se manifesta a bondade, e a generosidade de Deus, então, nesse personagem, se manifesta a bondade, e a generosidade de Deus, a generosidade, nesse sentido, de que Deus, foi lá e transformou, Jacó, porque inclusive, viu em Jacó, uma sinceridade tal, né, que é o que Deus mais busca, como eu disse em nós, essa sinceridade, não é se eu acerto muito, não é se eu erro pouco, acho que é a mesma coisa, de vez em quando enrola assim, entendeu, para encher a aula, o assunto vai acabando, então, amados, é essa bondade, essa generosidade de Deus, essa é a maior mensagem, que existe na Bíblia, esses homens, viveram a vida toda torta, fizeram o que não devia, e a maioria deles, inclusive, filhos de pais evangélicos, filhos de pastores, gente que tinha promessa, se perderam na vida, essa é a mensagem, de gênesis apocalipse, né, e aí a graça de Deus, se mostra então, esse é o maior alento, que nós temos, quando, nós nos depararmos, tomara que isso não aconteça, mas vai que acontece, quando nos depararmos, com o pecado, irmãos, que nos envergonha muito, e a gente não, 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 se deixe, ser vencido pelo pecado, não se deixe, ser vencido pelo diabo, não se deixe, ser vencido, pelos religiosos, não morra, com as pedradas, dos religiosos, né, então, se acontecer isso, na nossa vida, a gente possa ter, essa mensagem, no nosso coração, falar, não, Deus pode restaurar a minha vida, Deus pode, irmãos, se for necessário, Deus começa tudo de novo, pode ter 50 anos de ministério, pode ser, um homem ou mulher de Deus, Deus não tem dificuldade nenhuma, de falar assim, irmão, meu filho, do zero, do zero, vamos começar tudo de novo, eu estou disposto, você ter uma certa caminhada, ajudou muita gente, foi usado muito por mim, agora fracassou, e eu estou preocupado com você, não é o que você fez, ou pode fazer, em nome do meu reino, não é, irmão, e Deus é assim, Ele não vê utilidade nas pessoas, se vê utilidade, então, a gente está igual Satanás, Satanás só está aí na praça, porque é uma utilidade dele, Satanás é um mal necessário, é um útil para Deus, sabiam disso? Por isso que não foi exterminado de todo ainda, então, a pior coisa é Deus olhar para nós, e ver uma utilidade em nós, e não ver, na verdade, porque a gente pode fazer até tudo, o que a gente entende que deve ser feito, e a Bíblia diz ainda, para a gente se considerar um serve inútil, como diz o poeta, inútil, inútil, nós somos todos inúteis, deixa eu ver lá, não é profeta, nem é poeta, então, o que acontece, eu estava falando uma coisa, eu queria prosseguir, acabei, sobre utilidade, sobre essa questão de Deus ver na gente, não o que a gente pode fazer, porque as pessoas veem assim, e a gente não presta mais, quando não atende, seus desejos, suas demandas, nós nos frustramos, que era referência, não é mais, que era usar por Deus daquela forma, não é mais daquela forma, porque não sei o que, não é mais, as pessoas vão descartando a gente, nenhuma novidade, fizeram com Jesus, quando Jesus estava atendendo o desejo, a demanda, a menção das pessoas, é o nosso rei, usando nas alturas, vem para cá, a gente estende até as roupas, tudo aí, vem entrar, uma semana depois, que eles foram frustrados no coração dele, porque tinham expectativa a respeito de Jesus, e aí eles se crucificam então, esse homem, essa multidão irmão, que a gente faz parte, que a gente enfrenta, quando a gente não atende, o desejo, a demanda, a expectativa das pessoas, então aqui, Deus não vê dessa forma, Deus vê o ser humano, acima de tudo, Deus não está preocupado com o ministério, com o nome de igreja, sabe, Deus não está preocupado, às vezes, com o seu nome naquela pessoa, no sentido, de que ela representava, de uma forma positiva, e agora negativa, porque, de alguma maneira, prejudicou, a mensagem do evangelho, na ótica religiosa, porque na ótica de Deus, aquela mensagem do evangelho, é aqui que ela começa, a ganhar mais poder ainda, porque quanto mais pecado, mais graça, lógico que não vamos pecar, para que isso aconteça, mas, a mensagem é essa, para o evangelho, Deus se importa com o ser humano, com o ser humano, a gente precisa, ter, isso no coração e na mente, então Deus olha assim, e fala, não tem, vamos recomeçar tudo de novo, Deus não emenda, Deus não reforma, rir de ninguém, se for preciso, Deus faz o que? quebra todo o vazio, cascalhozinho, e aí começa de novo a fazer, Deus não tem problema nenhum, de recomeçar, aliás, é isso que Deus faz conosco, desde sempre, todos os dias, a gente pensa que não, desde toda a humanidade, Deus recomeçando, dá um reboot, um reset, recomeçando, não fez isso no dilúvio, não fez isso na vida, de todos esses homens, continua fazendo, não fará isso, lá no final da história humana, recomeçará tudo de novo, só que de uma forma plena, novos céus, nova terra, uma nova natureza, nova plenitude, aquela coisa toda, então Deus vai, como Ele iniciou lá, Ele vai reiniciar, e Ele faz isso nas nossas vidas individuais, todo dia, toda hora, em todo momento, é que tem os momentos, que aquilo precisa ser, de uma mulher mais intensa, mais explícita, e aos olhos de todo mundo, então essa é a maior mensagem, é o que eu queria passar para vocês hoje, Jacó, é a mensagem de que, uma vida toda enrolada, uma vida de pecado, uma vida de fracasso, pode ser revertida, em uma vida, onde Deus é glorificado, e onde as pessoas, são restauradas, tomara, que a gente nunca precise, dessa intensidade, dessa maneira, nós precisamos, e somos alvo, da generosidade, da bondade, da graça de Deus, todos os dias, mas, nessa intensidade, de um fracasso, tão, né, explícito, na nossa vida, para que isso aconteça, tomara que não, mas se acontecer, a gente tem essa esperança, e que a gente seja instrumento de Deus, na vida de pessoas, e assim, acontecer na vida delas, tá certo? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, vendo aqui, a vida de Jacó, o homem que Deus mudou, se Deus mudou, Jacó, amém.